Olá! Olá! Estão bonzinhos? Sim! Sim! Então, meninas, estão preparadas para dar o baile das nomeações aos rapazes? O baile da Madeira? Sim, duvido! O baile é que estou, que sou pedra, não foi? E os rapazes preparados para dançar ao som da música das meninas? Sim! Eu estou a olhar para cinco meninos que estão aí sentadinhos, muito sossegadinhos, mas só quatro destes meninos é que podem ser nomeados, porque há um que está imune, que é o... Fábio! Estou vacinado! Estou vacinado! Estou vacinado! Estou vacinado! Pronto! Muito bem! Agora, tudo preparado? Eu sei, eu sei, eu sei que vocês não estão à espera que eu diga uma coisa, como eu dizia antigamente, que, afinal, não são as meninas que vão nomear hoje, afinal, quem vai fazer as nomeações são os rapazes. Já estão-te habituados a dizer isto, não é? Sim! Pronto! Então eu não vou dizer. Eu vou dizer que hoje são os meninos a nomear e as meninas não vão ao confessionário, que é a mesma coisa, mas ao contrário. Portanto, as meninas não nomeiam quem nomeiam são os rapazes. Certo? Nos rapazes. Isso é outra questão. Quem é que eles vão nomear? Sim! Eles vão nomear os rapazes, exatamente. E onde? Então nós não servimos para nada hoje. Isso é o que a gente vai ver. Servem sempre. Estou aí feito uma casa. Sorrimos. Quando eu digo, por exemplo, olá meninas, o que é que vocês respondem? Olá! Olá! Então servem para alguma coisa, não é? Pronto! Então podemos ir para a quema! Quer dizer, vocês queriam ir para o confessionário, para dar à língua, não é? Claro! Sim! Pois, pois, pois. Para bilhar da arte, não se diz a madeira. Que eu não percebi nada da madeira, mas esperem. Há outra coisa. Bilhar da arte, Tereza. Todos me chamam voz. É uma coisa que eu até me sinto bastante elogiada, porque eu tenho uma voz tão linda. Agora, agora, o que é que vai acontecer? Onde é que vai ser essa nomeação? Vai ser na sala. Para hoje, a frente, a frente, cara a cara, os rapazes vão nomear um dos companheiros, um dos companheiros, que não vai ter que esperar pelo final da noite para receber uma nomeação em forma de presente, que nos estamos a aproximar do Natal. E depois o que é que vai acontecer? Depois, os meninos dirigem-se ao confessionário para confessar comigo, mas mais importante do que isso, para continuarem as suas nomeações. Sim? Portanto, hoje há tudo. Sim? Então são dois. Por que é que não ficam entusiasmados? Eu não respondo às perguntas das meninas que estão mais grandes. Ah, mas sim. Curiosos, muito curiosos. Outro rapaz lá dentro? Temos que nomear outro rapaz lá dentro? É isso! Quando chegarem lá dentro, logo vêm. Para já, uma coisa de cada vez, não é? Ai, Tereza, sério. Tem que fazer umas nomeações lá dentro, é verdade. Mas agora o que é que tenho que fazer? Fábio? Fábio, que hoje é um herói. Vai, por favor, buscar as ardósias. Até porque eu sei que agora se está a esforçar para impressionar a Mara e mostrar que... Eu sei que estão chateados. Ah, não, não é só você. Ah, não, é a Jéssica. Eu nunca sei. É a Jéssica e o Cláudio que estão chateados. É isso. Eu baralho com as chateações porque é assim, ouvi dizer, não sei se é verdade. Agora, vocês já sabem o que é que vou fazer com as ardósias, não sabem rapazes? Sim. Sim, Tereza. Vão escrever o nome do companheiro que querem ver automaticamente nomeado logo no princípio do programa, não mostram ninguém, não conversam uns com os outros, não apagam, não abrem, não dão um pio porque senão o vosso dinheirinho voa todo. E depois, se houver um empate, já sabem o que é que acontece. Apagam tudo e escrevem outra vez. Estão preparadíssimos? Eles fazem este fogueirinho que é para terem tempo para pensar. Deixa eu ver se eu disse tudo. Hum. Acho que sim. Acho que sim. Bebeu água. Ah, disse tudo, disse tudo. Ah, não, não disse tudo. Tem um minuto. Está a pesquinha. Um vinhinho. Um minuto. Está a pesquinha. Quando estiverem prontos, estão? Estão prontos? Estamos prontos. Está tudo com caneta na mão? Sim. Então vá. Um, dois, três, arranca o tempo. Estou sem medo. Estou sem medo. Já marque sempre com o quadro ao contrário, mas isso não interessa nada. E depois escondem, faz favor. Também é nu, nu. Ah, Teresa, queria só mandar um beijinho à minha amiga Cátia Salvador, que ela fez anos ontem, está bem? Beijinhos Cátia Salvador, amiga da Alexandra. Daquilo que me pareceu. Sim. Obrigada, Teresa. Quando estiverem prontos, digam. Ah, também gostei desse sabor, Fábio, de superar o giz para não se sujar. Vamos começar pelo Ruben. Ruben. Está no... Jean-Marc, Teresa. Então peraí. Ah, deixa-me pôr os óculos, que eu nestas coisas depois ponho as cruzes nos sítios errados e pronto. Aqui está. Jean-Marc. Quero justificar, claro. Tenho mais ligação com o Cláudio e com o Nuno. Ok, agora já são tão poucos, não é? Exato. Bom, vamos lá. Cláudio. Novamente, Jean-Marc, é a mesma coisa que o Ruben disse, mais ligado ao Ruben e ao Nuno. Sim. É complicado, honestamente, nomear os rapazes porque estamos tão poucos. E também é complicado nomear as raparigas, não é? Ou não? Exato. Sim, claro. É complicado nomear as uns aos outros. Há amor e carinho entre todos. Já são uma família ou não? Claro que sim, Teresa. Claro que sim. Ah, pronto. Esse sorrisinho. Vamos lá. O próprio do Jean-Marc agora. Há jovem tinha escrito que o Jean-Marc estava ao longe. O Ruben. Yeah. Por quê, querido? Por quê? Ah, é... Basicamente... É... Pim-pam-pum, porque são bem como o Ruben com o Cláudio. É o quê? Pim-pam-pum. É o quê? É Pim-pam-pum. É Pim-pam-pum. 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 E depois como é que isso continua? Cada um. Pim-pam-pum. Cada bala mata um. Pim-pam-pum. Cada bala mata um. É isso. Exatamente. Portanto, a sua não mata, mas prejudica o Ruben. Já disse porquê. O Ruben sabe, já. E o Ruben está na boa. E agora? O próximo é o nosso Nuno. O Ruben. É o Ruben. Adoro-te Vanessa. O que é que lá está escrito que eu não vi? Adoro-te Vanessa. Adoro-te Vanessa. E sabe com quem é que eu estive hoje? Com a Vanessa. Qual a Vanessa que você adora, que também o adora assim? Gira, hein? Beijinhos para Vanessa. Gira, simpática, querida. Sabe que ela me trata por tu, que é o extraordinário? É extraordinário. Também a mim. Ela é uma querida. Ela é uma querida. Vamos lá. E só falta um. Ah, viu? Nuno. É para vocês nunca conseguem fazer isto ter um empate. Olha que coisa, hein? Temos um empate. Temos um empate. Portanto, apagam tudo outra vez. E tem que se empatar. O Jamar, que tem 2. 2. E o Ruben também. Apagam. Escreve outra vez. Ah, espera lá. Mas antes, a gente eterniza isto. Tem que nomear um desempatador. Chamemos assim. Quem é que, se houver empate outra vez, empata? Meninos? Não há. Rápido. É só dizer. Desempate. É o Fábio. É o Fábio, não. É quem? Sou eu, sou eu. É o Fábio. Muito bem. Estão de acordo? Ok. Está tudo de acordo, não está? Se houver empate outra vez, desempate ao Fábio. Vamos a isso? Já estão prontos para mostrar outra vez? Estão? Estamos. O Jamar que ainda está a fazer desenhos. Na outra vez eu apaguei. Apagou? Pronto. Vamos lá. Ruben. É igual. O Jam. O Jam. O Jam. Devia votar em mim. É? Pois não. Pois é, realmente. Pergunta-te ao Palermo. O que eu fiz? E agora, Cláudio? O Jam. 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 um dos rapazes ia ficar nomeado, se fosse você tinha que esperar até ao fim do programa, assim já sabe. Pronto, falamos mais aqui um bocadinho. Agora, o destilo do confessionário vai começar. Quer o primeiro a ir? Já agora pode ser o Fábio que começa este destilo de nomear os seus companheiros. Já sabe que não pode nomear o Jamar porque esse já está nomeadíssimo, já está despachado para ser despachado no domingo ou não. E também, o Fábio já vai a caminho, é verdade. O Fábio que está imune e que ninguém lhe pode tocar a não ser a própria Mara. Beijinhos até já.